O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do santo evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dá-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficais vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho, beija o próprio Deus. Podemos sentar aí na sua casa, vamos pedir, vamos invocar a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos dê o dom da sabedoria, da compreensão, do entendimento. E uma vez compreendida essa palavra, possamos hoje e durante toda essa semana, vivenciá-la e colocá-la em prática. Amém? Nós estamos num tempo de graça, num tempo de reflexão. Eu já disse aqui várias vezes e vou repetir. A pauta maior, a pauta maior nesse tempo todo é a reflexão sobre a nossa vida. A nossa vida biológica, né? Porque a nossa vida biológica, desde março para cá, ou seja, 2020, desde março para cá, né? Ela está ameaçada, né? Por esse contexto todo de pandemia que a gente já está acostumado a ver, né? Mas é uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa postura diante dessa realidade, diante da vida. Então a vida biológica, ameaçada. E com essa ameaça constante da vida biológica, a gente também começou a repensar um pouquinho na vida eterna, nos valores eternos, na espiritualidade, na nossa comunhão com Deus, na zoé, a vida eterna. Vida biológica e a vida eterna. O evangelho de hoje, as leituras de hoje, elas nos trazem uma reflexão sobre o estado que Jesus hoje quer passar para cada um de nós. O estado de vigilância. A primeira leitura, o livro da sabedoria, que é um dos livros mais antigos aí, mais antigo, mas o que mais se aproxima do Novo Testamento. A sabedoria fala dessa mística espiritualidade do povo judeu, mas também um convite, uma reflexão para deixar de lado as imoralidades, as idolatrias, para viver com sabedoria, pedir a sabedoria de Deus para viver. Para guiar os passos, para tomar as decisões certas, pedir a sabedoria de Deus. Salomão foi aquele esperto, que percebeu isso e pediu para Deus a sabedoria. E tendo a sabedoria divina, ele foi capaz aí de guiar a sua vida e o povo de Israel. Então, o pedido, a sabedoria. A segunda leitura, São Paulo, ele escreve aos tessalonicenses. É interessante que São Paulo passou por lá. E quando São Paulo passou por essa comunidade tessalônica, ele viu nessa comunidade uma comunidade entusiasmada, com o fogo do Espírito Santo. Uma comunidade assim, viva, ativa. Mas faltava um pouquinho de formação doutrinal, de cultura bíblica, de formação doutrinal, enfim. Só que os judeus começaram a sentir inveja de São Paulo e expulsaram São Paulo de tessalônica. E São Paulo teve que sair correndo de tessalônica. Ele passou por Bereia, por Atenas, foi lá para Corinto. Foi lá para Corinto. Lá em Corinto, na Grécia, lá em Corinto ele tinha um amigo, Timóteo. Aí ele fez um pedido para Timóteo. Timóteo, você vai lá em tessalônica. Eu deixei uma comunidade maravilhosa, Timóteo. Mas eu estou preocupado com eles, porque eles assim, ainda estavam engatinhando, precisavam de uma base de formação teológica, bíblica, enfim. Vai lá para saber como é que eles estão. Timóteo foi. Timóteo foi e constatou essa comunidade entusiasmada, viva, no fogo do Espírito Santo de Deus. Voltou lá para Corinto, onde estava Paulo. E falou assim, olha, realmente é uma comunidade maravilhosa. Eu senti também uma certa debilidade na formação doutrinal. Mas o que eles estão precisando? Olha, eles têm dúvidas sobre a ressurreição. Aí São Paulo, lá de Corinto, pega a canetinha, pega um papelzinho e começa a escrever a carta. Essa mensagem que a gente acabou de ler hoje. São Paulo fala da ressurreição, porque eles estavam com dúvida. E aí os mortos, aqueles que morreram, os que estão vivos, Jesus vai chegar. Aqueles que morreram antes, que não conheceram Jesus. A gente quer que eles também se salvem. Aí São Paulo explica. Todos, todos, todos vamos ter esse contato com Jesus Cristo. O importante, vai dizer São Paulo, fiquem atentos, fiquem vigilantes. Ah, palavrinha bonita, né? Vigilantes. E é isso que nós vamos agora na leitura do evangelho de hoje. O texto é conhecidíssimo. O texto é conhecidíssimo. A história daquelas dez jovens, né? Aí mostra a estrutura como é que era um casamento na época. O noivo ficava em casa. O pai da noiva ia até a casa do noivo negociar as formas do casamento. Enquanto estavam negociando, a noiva ficava lá na casa dela, junto com as amigas, com a lamparina acesa. Para que o momento determinado, o noivo chegasse, elas pudessem acompanhar o cortejo do casamento. Só que estava demorando. Demorando a negociação lá na casa do noivo, com o pai da noiva, enfim. As negociações dos dotes do casamento. Mas, no certo momento, lá pela meia-noite, alguém saiu gritando, o noivo está chegando. E aí foi um alvoroço na casa da noiva. E aí sim, lá começou o cortejo. A noiva começou, e era de noite, imagina o escuridão. Precisava de iluminação. Não tinha luz elétrica naquela época. Não tinha carro, não tinha nada disso. Então, aí começou o cortejo. E aí que começa a entrarmos na mística desta parábola. Conta a história, que nós já sabemos e lemos, que dez daquelas jovens, cinco delas, tinham a lâmpada acesa. A lâmpada acesa. Só que não tinha o óleo. Não dava para a viagem. E elas começaram a pedir. Olha, para aquelas que tinham. Que tinham a lâmpada acesa e o óleo. Empresta um pouquinho do óleo. Empresta-nos um pouquinho do óleo. Para que a gente possa também acompanhar. E as outras disseram, não. Se a gente emprestar para vocês, vai faltar para nós, vai faltar para todo mundo. Vai escurecer tudo. É melhor vocês irem comprar. E elas foram. E nisso chegou o noivo. O noivo entra para a festa. Fecha a porta. E aí quando chegam essas outras, a porta está fechada. O noivo vai lá fora. Elas batem. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O noivo sai lá fora. Senhor, não conheço. Termina o evangelho dizendo, não vos conheço. Na verdade, o texto original não é, não vos conheço. E sim, não vos reconheço. Porque Deus conhece. O noivo é Jesus. Deus conhece. Jesus conhece. O problema é que não vos reconheço. E esta é a grande reflexão agora para a nossa vida, meu amado, minha amada. É uma reflexão. Esta parábola fala da nossa história, da nossa vida. Todos nós. Todos nós. Quando nascemos, recebemos a graça de Deus. A lâmpada acesa. O óleo necessário para a gente caminhar em direção a Deus. O grande problema é que no decorrer da nossa vida, nós vamos perdendo. Nós vamos desfalecendo. O evangelho termina, não vos reconheço. Quantas vezes também, isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente, de repente, a gente está na nossa caminhada de fé. Entusiasmado. Olha a primeira leitura. Olha a segunda leitura de Paulo aos textos. O entusiasmo da vida. A verdade da fé. A alegria pelo evangelho. Quantas vezes, aí de repente, lá pelas tantas, a gente começa a se acomodar. A gente começa a não cultivar mais a vida de oração. A gente deixa de lado as nossas devoções. Para que missa? Para que rezar o terço? E a gente vai se afastando, se afastando, se afastando. E quando a gente menos percebe, o óleo de nossa lâmpada espiritual, Tão necessária para a nossa caminhada para a vida eterna, Começa a faltar. Começa a faltar. Quantas vezes a gente viu também, certamente, o que eu estou dizendo agora, Aconteceu, talvez, com pessoas próximas a você. Quantas vezes você viu aquele entusiasmo daquela pessoa? Pessoa cheia de Deus, de repente, já está numa vida totalmente desregrada. Desviando do caminho. E quantas vezes, assim como a gente conhece os amigos, encontro com as pessoas, Meu Deus do céu, o que está acontecendo com você? Não te reconheço mais. Não te reconheço mais. Você não era assim. E assim, foi o que aconteceu com essas cinco, Que deviam estar ali de prontidão, vigilantes. Mas se o noivo, que é Jesus, Ele, quando ele abre a porta, Não vos reconheço. O que aconteceu com vocês? Cadê a lâmpada? Cadê o óleo? Cadê o entusiasmo? Cadê o fogo? Por isso que Jesus hoje nos convida à vigilância, minha gente. Por isso que Jesus, porque Ele sente. E o Evangelho não é para os outros, não. O Evangelho não é para longe, não. O Evangelho é para mim, para você. Para cada um de nós. E a grande pergunta, O que você está fazendo com a sua lâmpada? Tem óleo suficiente? Você está cultivando, Você está cultivando O óleo? Você está cultivando a lâmpada acesa? Você está cultivando na tua história de vida? Na tua caminhada espiritual? Tem óleo suficiente? A tua lâmpada continua acesa? Você continua cultivando a sua vida de oração? A sua vida de devoção, de intimidade, de comunhão com Deus? Ou o teu óleo está baixando o nível? Está baixando o nível? Cuidado. Pode faltar. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Jesus nos dá esta palavra. Esta palavra e esta parábola hoje. Porque dá tempo ainda, minha gente. Dá tempo ainda. Da gente buscar. Através da força da oração. Da força da fé. Do entusiasmo. Da vida. Da vida íntima com Deus. Da nossa devoção. Da nossa oração. Elevar o nível do nosso óleo. Porque vai ser necessário para a nossa caminhada. Vai ser necessário. Infelizmente. Infelizmente. Meu Deus do céu. Dá pena de dizer isso. Muita gente já está com óleo. Com a sua lampadarina seca. Vivendo talvez uma escuridão. Uma escuridão. E falta muito ainda para caminhar. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com você. E peça a graça. De ser luz. Aonde você está. Peça essa graça. De onde você mora. Ser uma luz. Não trevas. Não sombra. Não escuridão. Mas ser luz. Iluminada pela luz. O Espírito Santo de Deus. Para que o seu óleo jamais falte. Mas vai depender de você. Vida eucarística. Vida de oração. Vida de comunhão íntima com Deus. Vida de devoção. E é aí que vale a pena. A nossa caminhada espiritual. Não deixe isso acontecer. Não deixe faltar o óleo. Vai ser necessário. Para a gente chegar na luz. Amém? A nossa caminhada espiritual. Tchau, tchau.